Senhor, hoje somos um templo, não feito por construção humana, mas feito por Ti e para Ti. Somos um povo separado, exclusivamente Teu. Temos vivido e provado que fiel é o nosso Deus. Temos paz em favor, Tu és Jeová, Progredor, que nos completa o coração de alegria e comunhão. Senhor, no jardim queremos ser, todos de amor vão crescer, como oferta para o Teu altar. Senhor, somos Tua construção, pedras vivas em Tuas mãos, para o Teu Espírito moral. Uma aliança foi firmada, compromisso entre nós. Te não deixarmos perder nada do que diz a Tua voz. Que as portas do inferno não vão de prevalecer, contra a igreja do Deus vivo, nossa terra há de ver. Senhor, no jardim queremos ser, todos de amor vão crescer, como oferta para o Teu altar. Senhor, somos Tua construção, pedras vivas em Tuas mãos, para o Teu Espírito. Senhor, somos Tua construção, pedras vivas em Tuas mãos, para o Teu Espírito moral. 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 Senhor, Aleluia!